Olá, tudo bem? Passando aqui para deixar mais um devocional com vocês. E o que eu quero ler está em Gênesis capítulo 25, versículo 34. É uma história bastante conhecida e eu quero falar com você hoje sobre prioridade. O versículo diz assim, E Jacó deu a Esaú o pão e o ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim, Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Nós sabemos que naquela época o filho mais velho, ele tinha uma benção especial do seu pai, né? Ele recebia uma oração e uma benção diferente dos outros filhos. E Esaú aqui, o filho mais velho de Isaac, ele então, por uma necessidade momentânea, né? Ele sentiu fome e seu irmão estava ali fazendo um prato delicioso. Ele olha e fala assim, olha, me dá esse prato, me dá essa comida que eu estou com fome. E Jacó, muito esperto, diz, ó, eu te dou, mas eu quero o seu direito de primogenitura. E Esaú, então, sem analisar, sem pesar os fatos, as prioridades e as importâncias, ele vende esse direito de primogenitura por causa de um prato de comida. E depois já era tarde demais, porque Isaac abençoou a Jacó como filho primogênito. Enfim, irmãos, o que eu quero dizer pra você neste dia, Por que nós temos vendido a presença do Senhor na nossa vida? A benção dEle na nossa vida? Às vezes, a gente coloca tantas outras coisas no nosso topo de prioridades. Não sei como você é no seu dia a dia, eu tenho o costume de anotar o que eu gostaria de fazer. Claro que nem sempre a lista dá certo, mas todo dia eu gosto de colocar, escrever o que eu tenho pra fazer, isso no serviço ou mesmo na minha vida particular. E quantas vezes, tantas outras coisas estão no nosso topo de prioridade, nós esquecemos de dar a prioridade àquele que realmente merece, que é Jesus. E nesses dias que nós estamos em casa, a maioria de nós pode estar em casa, nós sabemos que outros precisam trabalhar, nós somos gratos por isso, e oramos pra que Deus nos guarde. Eu ouço muito, é o tempo de nós buscarmos a Deus, é o tempo de orarmos, é o tempo disso, o tempo daquilo. Mas será que nós realmente temos feito isso? Nós temos colocado no nosso coração e na nossa mente coisas que agregam a nossa vida espiritual? Nós realmente temos buscado o Senhor através da leitura da Bíblia, através de assistirmos pregações de alguns irmãos que têm colocado na internet? Nós estamos assistindo os cultos das nossas igrejas? Nós temos ouvido muitos louvores pra animar no nosso dia? Ou será que assim como o Exaú, nós temos trocado a bênção e a presença de Deus, que é mais importante, por coisas supérfluas? Então que você analise, realmente Deus quer falar comigo? Deus quer falar com você? E que nós não venhamos tampar os nossos ouvidos, mas estejamos atentos pra quando tudo passar, que nós saiamos mais fortalecidos. Que Deus abençoe o seu dia e até mais! Que Deus abençoe o seu dia e até mais!